Eu quero saber agora quem é bom de improviso para arrancar várias palavras que não tem nada a ver uma com a outra. É uma loucura, vocês vão ter que ligar para os meus convidados e vocês vão ter que arrancar deles palavras que não tem o menor sentido. Palavras que não tem ligação uma com a outra. Não dá para ter uma conversa que vai se falar todas, né? Não. E a lista vai estar no envelope que eu vou entregar para cada um de vocês. Então, vocês podem dar as dicas que vocês quiserem, pode falar o que vocês quiserem, mas eu preciso que os convidados do meu Zap Zap digam todas as palavras que estão no envelope. Quanto mais rápido vocês forem, menos bolinhas vão cair na cabeça dos nossos participantes, tá? Enquanto eles não falarem todas as palavras, não vai parar de cair bolinha aqui na Juliette e aqui no Vinícius. Quem quer começar, Mion? Vamos começar você? Vamos, é a minha vez. Então, Mion. Estou com o seu celular, cara. Tá vendo? Então, bota o meu Zap Zap aqui na tela para a gente ver quem que o Mion vai escolher. Olha lá, coloca aqui. Bom, Carlos Alberto de Nóbrega e Sidney Magal já não pode mais ligar para eles que eles já participaram. Mas ainda temos Tom Cavalcante, Percival de Souza, Sorocaba e Alori em Prota. Me ajuda. Valesca, mostra para o Marcos Mion quais são as palavras que ele vai ter que tirar de um dos convidados do meu Zap Zap. Bota aí, olha lá. Olha isso. Você vai ter que pedir para eles falarem peruca, berinjela, unha encravada, pirulito, mamona, roxo, peludo, bacalhau, frigideira e calcanhar. Pelo amor de Deus. Tá bom. Vai pensando aí e eu quero saber, para quem você vai ligar. Lembrando, não pode falar que está no Hora do Faro, abaixa o microfone para ele não ver e você vai ter que fazer, tirar o máximo de palavras. Tá, não, eu vou ligar definitivamente para o meu grande amigo, cara que eu amo, que eu admiro muito e que até virou família, porque o filho peludo dele casou com a minha filha peluda. Sim. Eu vou ligar para o Tom Cavalcante. Muito bem, então agora, atenção. Imagina o Tom Cavalcante estar em casa agora, domingo, tranquilo, relaxando com a família. Vai tocar o telefone, ele vai ler lá Rodrigo Faro, vai aparecer Marcos Mion e o Marcos vai pedir coisas malucas para ele. Ele vai ter que falar peruca, berinjela, uim encravada, pirulito, mamona e assim por diante. Enquanto ele não falar todas as palavras, não vai parar de cair bolinha na cabeça da Juliette. Coloca aqui para mim, por favor, Valência. Atenção, Mion, relógio na tela. Na tela. Pode ligar. Ratinho, olha como é que se faz, hein? Na tela, na tela, põe na tela. Prepar, posso ir? Pode ligar. Vai lá. Abaixa o microfone, mostra o fundo, mostra o fundo da fazenda. Olha, Deus que te ajude, hein? Olha lá, Mion está na fazenda, gente. Ele está na fazenda, não está aqui no palco. Tom, irmão! O que é que é, meu irmão? Ó, não temos tempo para conversa. Apenas me diga, quando uma pessoa é careca, o que ela usa em cima da cabeça para fingir cabelo? Piruca. É uma pessoa careca. Rápido, o que ela usa na cabeça? Fala rápido que vai acabar o tempo, mano. Ela usa, ela usa, é, cera, cera. Não, Tom, ouve quem está do seu lado. Quem que é? Ouve quem está do seu lado e fala o que que é. Seira, cera, cacudei proteger. Ô, Tom, quando o homem é muito macho, ele tem aquilo de que cor? Roxo. Isso. O Tony Ramos é o quê? Peludo. Isso. Lá na Páscoa come o quê? Qual peixe? É bacalhau. Boa, garoto. Quando você vai fazer o ovo, você faz onde? Faço na frigideira. Boa, garoto. O que que tem na parte de trás do seu pé? Onde é gordinho? Calcanhar. Boa. O que que uma criança fica feliz quando ela está chupando? Pirulito. Boa, garoto. É aquela frutinha verde cheia de espinho que bota no estilingue. É mamona. Boa, garoto. Tempo esgotado. Você foi bem demais. Você me enrolou na primeira, irmão. Estava indo bem demais. Estava indo bem demais. Tio, você está entendendo alguma coisa? Não está entendendo nada. Você está em casa. Eu estou na fazenda, ó. Eu estou na fazenda, mas minha fazenda é assim, ó. Vai. Fala, meu irmão. E aí, Tão? Fala, meu irmão. Tudo bom, querido? Fala, Rodrigão. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem. Deixa eu te explicar o que está acontecendo, porque você não deve estar entendendo nada. Toca meu telefone aí, aparece Marcos Mion e começa a te perguntar um monte de coisa. Nós estamos no palco do Hora do Faro, Tom. Eu pensei que ele estava na fazenda dele lá, em Dayatuba, sei lá. Na verdade, ele tinha que fazer você falar um montão de palavras. E você começou devagar, demorou a falar peruca e depois mandou bem. Mas, ó, você ajudou muito, muito, muito a Juliette, que está aqui, ó, te assistindo aqui, ó. Está te vendo aqui agora, viu, Tom? Um beijo. Meu, prazer. Prazer, meu amor. Tom, como é que está essa quarentena, querido? Qual é o tamanho da saudade que você está do teu público de viajar ao Brasil? Como é que está? Essa é a pergunta, essa é a pergunta mesmo. Porque é saudade, saudade que eu tenho sentido do meu público, saudade da vida profissional que foi cancelada, né? Mas, paciência, paciência. Estou trepado no coqueiro, olhando o mar, vendo os peixes passarem, as paleias. Deixa você aquietar tudo que a gente volta com toda força. E a gente está muito feliz, né? Que o show do Tom voltou, né? Essa quarentena também, pra gente foi muito legal porque a gente está tendo a oportunidade de ver o teu talento aqui na tela da Record. Você marcou um momento, uma história aqui na Record, né, Tom? Com licença, obrigada. Eu podia estar matando, roubando, me prostituindo, andando sem máscara, envolvida na Lava Jato. Não, eu estou na Record agora, com a reprise, todo sábado, 10h30. Meu irmão, obrigado por ter atendido o nosso telefonema. Obrigado, você sabe o carinho que a gente tem por você. Você realmente é um grande talento, é uma pessoa que todo mundo ama, né? Não tem um brasileiro que não goste ou não seja apaixonado por você. E obrigado, quero te desejar tudo de melhor, muita saúde pra você, que em breve a gente vai estar junto depois que tudo isso passar, tá bom? Vamos sim, beijo você, beijo no Mion, beijo os participantes auditórios do programa. O César Filho, esse cara maravilhoso, essa voz de ouro, voz de Blu-ray. Beijo na sua família linda e a gente se vê. Beijo, Tom, fica com Deus, saúde. Saúde, sucesso. Valeu, tchau. Passa a régua. Passa a régua. Sensacional. Marcos Mion, você estava indo muito bem, mas esgotou o tempo. E olha como é que ficou a situação da Juliette. Olha lá. Ela já está embolada até o joelhinho. Por enquanto, o Vinícius está melhor, mas agora é a hora de César Filho. Aqui estão as palavras que você vai ter que tirar de algum dos meus amigos do Zap Zap. Valesca, mostra para ele as palavras são as seguintes. Deixa eu ver. Ai meu Deus, olha lá. Pinico, coceira, rosquinha, fronha, bezerro, fedorento, frouxo, mamilo. Frouxo é bom. Mamilos. 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 Como é que alguém vai ligar? Você vai ligar para alguém e fazer a pessoa falar a palavra mamilo. Depois tem caranguejo e charuto. César Filho, mostra aqui os meus convidados, os meus amigos do Zap Zap. Nós ainda temos Percival de Souza. Sorocaba e a Lorena em Prota. Para quem você vai ligar e tirar essas palavras em um minuto? Vou ligar para o Sorocaba. 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 Então, atenção. Sorocaba, ele deve estar na fazenda agora, curtindo o filhão, curtindo a esposa. E o que será? Qual vai ser a reação do Sorocaba quando tocar o telefone? Ele vai ver Rodrigo Faro, vai aparecer César Filho e ele vai ter que falar mamilo, pinico, coceira, rosquinha, fronha, bezerro, fedorento. Caranguejo, charuto. Frouxo. Seja o que Deus quiser. Frouxo é difícil. Frouxo. Você tem um minuto para tirar da boca de Sorocaba todas essas palavras. Pode ligar do meu telefone, do meu Zap Zap agora. Telefone higienizado, completamente alcoolizado de álcool gel. Quando ele fala alô, quando ele fala alô, está valendo. Não diga alô, diga as palavras. Olha que bonito o César Filho. Ele passa uma credibilidade, né? É bonito, né? E aí? Grande Sorocaba. César Filho, e aí? Bora mesmo, bora mesmo, bora mesmo, bora. Olha aqui, eu preciso da sua ajuda, não tenho muito tempo. Vou te fazer umas perguntas aqui, tá bom? O que é que os nossos avós usavam debaixo da cama para fazer xixi durante a noite e a madrugada? Pinico. Isso, boa. Pinico. Quando o cachorro está com sarna, ele sente o quê? Coceira. Boa. O que você usa para revestir o travesseiro? Fronha. Qual que é o, você que é fazendeiro, qual que é o filhote da vaca? Bezerro. Boa. O cara, quando ele, o contrário, quando o cara não é cheiroso, perfumado, ele é o quê? O contrário de... Fedido. Fedido. Quase, para, vai, tenta. É quase isso, tá próximo, tá perto. Ele tem fedor. Fedorento. Fedorento, boa. O que que a mulher carrega, assim, no peito quando ela faz um topless? O que que você vê, assim, com mais detalhe? Peito quando ela faz um topless? Biquíni, biquíni. Não, 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 topless. Vamos para outra. Qual que é o animal que anda para trás? Que a gente fala que está andando para trás. Parou, 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 parou. Tempo esgotado. Acabou o tempo. Ganhou. Olha aí quem está aqui. Olha aí. Olha aí as enrascadas. Ganhou 10 mil. Como é que você está, irmãozão? Estou bem, cara. Você não está entendendo nada do que está acontecendo, né? Isso, cara. Não, não. Você está aí na fazenda, não? Estou. Estou no Aras. Estou em casa. Eita, que beleza. Como é que está? Não é fazenda, é Aras. É Aras. Estou no Aras. Existe uma diferença, entendeu? Eu não estou entendendo nada. O que vocês estão aprontando aí, hein? Eu vou explicar. Deixa eu te explicar primeiro, só para você entender. Na verdade, nós estamos aqui no palco do Hora do Faro. Num quadro chamado Embolados. E o César Filho estava numa prova que ele tinha que escolher alguém, algum contato do meu telefone, para ele ligar e fazer essa pessoa falar um monte de palavras. Eu vi, apareceu o seu número aqui. Não estava entendendo nada. Apareceu o seu número e a cara do César Filho no meio do programa. Simbora, Fernandinho. Alô, Fernandinho. Alô, meu irmão. Simbora, Fernandinho. Agora, Sorocaba, que sucesso que as suas lives estão fazendo, né, cara? Você está encontrando cada lugar espetacular para fazer as lives, né? Está muito legal, graças a Deus. E tudo próximo de casa aqui, Faro. Está sendo muito legal. É tudo dele. Poder levar alegria para a casa das pessoas. E as nossas lives estão com essa marca de buscar um visual diferente, assim, para levar para a casa das pessoas. Está sendo bem legal. Sorocaba, um beijo para você, meu irmão. Saúde, sucesso para você. Em breve a gente vai estar junto, tá, meu irmão? Beijo. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela ligação. Valeu, abraço. Valeu, tchau. Beijo, beijo para a família, irmão. Beijo na família. Beijo na família.